Eu sou Maldica Márcio Bezerra, sou médico, professor aposentado da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás. Nasci no município de Porto Nacional, hoje estava em Pocantins, mas no meu tempo era Estado de Goiás. Nasci na fazenda, na Zona Rural, e fiz o seu filho de Firmino Camarcio Bezerra e Zulmia Lopes Bezerra, ele um retirante cearense e ela uma maranhense que se encontraram em Goiás. Eu fiz o curso primário na fazenda. Meu pai contratou uma professora que dava, deu o curso primário, eu tenho cinco irmãs e nós fizemos o curso primário todo na fazenda, uma professora que fazia as férias e nos ensinava, atletizou tudo. Em seguida, nós fomos para o Porto Nacional, a cidade. A cidade é uma cidade tradicional, antiga do Brasil, o núcleo na região era extremamente importante, imagina naquela época de 1950, 1971, imagina como era. E nós, ao ir para lá, nós fizemos uma seleção para saber em que sério nós entravamos na cidade profissional. Então, o colégio tradicional, colégio sagraturação de rejuvas e universidades dominicanas, e nós fizemos e passamos há poucos para o ginásio. Mas antes, quando eu estava indo, normalmente lá em Porto Nacional tem um seminário tradicional, antigo de formação de padre, quem estudava no seminário, a família não tinha custos, não tinha gastos com ele. Então, muitas famílias levavam os filhos para ser padre. Antes de fazer a admissão, antes de fazer a seleção para a admissão, o meu pai me perguntou se eu queria ser padre. O objetivo de levar para o seminário e ficar mais um pouco. Aí eu falei, não, eu quero ser médico. E, se vocês terem ideia, eu já disse que é um médico ainda. Mas os livros é que me mostraram, eu disse. A partir daí, ele também, ele, como falei, queria ser, pronto, e fiz no ginásio em Porto Nacional, eu e as irmãs, a gente ficava lá durante as aulas e, nas férias, ia voltar para fazer, eu achava muito bom voltar para mim, e fizemos o curso, eu fiz o curso ginasial no colégio de estudar a tradição de educação, um colégio muito tradicional, também tem um colégio muito tradicional de colégio público, e poderia continuar fazendo o curso científico, desculpa, mas esse é o nosso nome, né, curso científico em Porto Nacional. Mas, meu pai falou, se quer fazer medicina, você tem que ir para a Goiânia, ou, na época, operava. A Goiânia não tinha medicina nunca, em 1960, né, isso era a final do ano 60, né. Ele operava, mas não para a Goiânia, ele mandou para a Goiânia sozinho, fiz um ano. Ele veio prestar uma seleção para o científico, para o científico, até no colégio público, tradicional colégio aqui em Goiânia, no centro de Goiânia, então, eu prestei o curso, a seleção, passei e fiz o curso científico no ensino de Goiânia, tradicional, me preparando já para fazer o vestibular para a medicina, vendo o que fazer, para a prática, tem a ver fazendo o curso pré-vestibular, o curso da universidade, chamado universitário, para preparar para o vestibular. e, naquela época, já era uma agitação, era a véspera de 64, né, do ano do Goiânia. Então, era, teve esse, esse, tinha essa mobilização, mobilização instantânea, que eu participava normalmente só das passeatas, daqueles momentos que a gente tinha, era muito agitado na América, até o movimento, foi muito agitado, tinha muito a mobilização da juventude, do setor político todo, mas não só participava, passeava por causa do que eu estava lá no início, e eu e era um ponto de participação política dos estudantes, como ficava dos estudantes da Goiânia. E, eu passei em 1967 e entrei na faculdade de medicina. No meu celular, entrei na faculdade de medicina. A partir daí, eu comecei a ter uma maior participação política. eu comecei a participar do centro acadêmico, da diretoria, e lá, naquela época, já existia, como na história, muitas organizações de esquerda que atuavam no movimento espontíaco. Então, tinha essa participação, do movimento estudantivo, das entidades estudantivas, representantes das organizações de esquerda da época. E eu terminei lá na faculdade de medicina, e era mais ou menos um dos quais era um companheiro, que era uma grande liderança, da Ação Popular. A Ação Popular é uma organização que veio do movimento de igreja, mas, nessa época, já era uma organização crítica, mas tinha se tornado uma organização popular marxista feminista, e tinha muitos estudantes, e tinha uma participação muito grande nos meios estudantivos. Eu terminei participando, fui membro do... Eu participei da diretoria do centro acadêmico, e também, já em... em 1969, depois do AI-5, eu fui presidente, fui vice-presidente, presidente, diretor central dos estudantes da Universidade Federal de Granada. Então, eu estava numa organização, tinha um... já tinha uma atuação maior já tinha um trabalho maior e a partir de a partir de 1970 71 houve uma grande repressão a essas organizações foi muito grande eliminar mesmo as organizações tentou aliquilar todas essas organizações e eu estava no quinto ano da faculdade de medicina em 1971 eu fui preso porque me empreenderam para naquela época eu estava tentando acabar com todas essas organizações então não tinha alguém que era do lado eu fui preso aqui normalmente o prédio está puxado levaram para o quartel do exército aqui em Goiânia fui procurado a noite toda no outro dia me levaram para a casinha e para a polícia do 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 parqueiro da polícia do exército que era um terror vamos dizer assim eles enquanto você está lá está sujeito a torturas a qualquer momento a chamar sabe de alguma coisa alguém se trouxe o nome em algum lugar lá na campanha foi da polícia do exército E nesse período, porque a minha família não sabia de mim, ficou mais de quinta dias sem saber onde eu estava, eu não conseguia informação, eu não conseguia informação, porque não dava, ela dava informação. Aí, lá em quinta dias, amigos, terminaram o sentimento que a minha família passava, eles foram atrás e buscaram quem descobriu que eu estava preso, na polícia do exército brasileira, e aí começaram a ter contato. Fui julgado, né, de auditoria militar em 72, passei o ano de 72, 13, em 78, fui julgado, condenado há um ano e dois meses, e fiquei até, fiquei oito meses lá na polícia do exército, e quatro meses, os outros quatro meses, seis meses, desculpe, fui na beneficiária de Goiânia, de Goiás, né, nossa Goiânia, foi, fiquei seis meses, três anos aqui. Nesse período, existia um decreto que o governo fez para jubilar estudantes que tinham participação política, chamaram o decreto 477, não sei o que eu não sabia dessa história. O decreto 477 era um decreto que jubilava por três anos quem tinha atividade estudante que tivesse atividade política, e eu fui me aplicar, fui aplicar o decreto 477 em 72, então eu só poderia voltar à faculdade em 75. E eu saí da prisão em 75. E eu saí da prisão em 73, e fiquei em Goiânia, aqui, tentando fazer alguma coisa. Eu saí da prisão em 75, e terminei trabalhando aqui com um decreto amigo, eu auxiliava as cirurgias para poder ter uma sobrevivência. Quando você sai da prisão, assim, naquela época, você, ninguém podia passar perto de você, porque você, com certeza, estava sendo vigiado, né, porque quem você encontrava poderia ser chamado para depois. Então, era difícil você ter alguém que concordava, que topava para conversar com você, se encontrar com você. Nessa época, o dançar era muito difícil isso, e eu tinha que ter entendido, né, não tinha jeito. Eu tinha pequenos amigos que, às vezes, me chamavam para ir tomar uma cervejinha. Eu queria saber também da história dele, então, eu queria que tinha tanto problema. Eu acabei por esse decreto em 477, e eu tentei voltar antes, né, resolvi não sair de Goiânia, nem do Brasil, dentro da prisão, perdi, e ainda na persistência de querer ser médico, né, na persistência. E, em 1974, eu casei com a Tânia. A Tânia, minha cadeira até hoje, ela era militante, estudantil, desde antes de ser preso, em 1969, nós já estávamos namorando, nós estávamos na prisão, e mesmo sem um futuro muito visível, e nós nos casamos em 1964, né. E, em 1975, eu voltei para a faculdade. Voltei. Eu tinha... Quando fui preso, eu estava terminando o quinto ano, mas eu tive que voltar no começo de novo, no primeiro ano, porque, naquela época, não era semestral, era anual. Então, eu fico refazer todo o quinto ano. Voltei, me formei em 1976. Nesse período da faculdade, não tinha atuação política. Todos tinham receio de chegar perto. Era perigoso. E o movimento estudantil também estava lá embaixo, assim, aliquilado. Estava retomando. Estava retomando lentamente nessa época do movimento estudantil. Então, eu não tive participação. Estou bem. Fui fazer residência. Fiz residência em Neurologia, na própria faculdade aqui. São três anos de residência. Fiz. E, quando eu terminei a residência, eu tive uma seleção para fazer a seleção de professor na área que estava terminando a residência. Fiz para professor e fui, a partir de 1980, eu também passei a ser professor da faculdade de Medicina, que o senhor me ajudava na cidade. Eu estava lá com os meus professores. Eu estava lá com eles. E, a partir de 1979, eu... Começou... Quer dizer, na janela, eu não tinha atuação política, mas, depois que eu estava na residência, eu estava começando a conversar com os meus amigos da política, o senhor me ligava à igreja, o senhor me ligava à... A organização de esquerda que tinha sido também... Não existia mais. Eles se encontravam, conversavam, né? E, em 1979, começou a surgir a conversa do PT. Partiu... A conversa... A pessoa falou... Você vai ter... Se tem um... Sindicalista na Lula, lá em São Bernardo, vai ter esse partido aí, e... Aí... Todo mundo querendo, né? Todo mundo do lado. Então, vamos fazer. Vamos tentar isso aí. Na verdade, as primeiras reuniões que eu fiz... Com o som daqui, a professora aqui de Goiás mesmo, o presidente Pensado do PT, foi no semestre de 1979, em agosto, em agosto, vocês devem ir para a minha reunião, eu falo, vamos para esse partido, vamos ver como é que ele é, vamos saber. Aí, no Rio de Janeiro, em São Paulo, eu já tinha que começar a ir lá, saber o que era, e começamos a fazer essa situação. Não estive no 10 de fevereiro, lá em São Paulo, na apuração, eu já estava bem para trás um pouquinho, eram grandes lideranças, movimento civil e popular também, político, mas nós aqui, na cidade de Goiás, não tivemos a tempo, mas o início da nossa participação. Aí, a partir de 80, nosso, Lula começou a ver em Goiânia, e colocou fogo na turma aqui, né, em, 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 em 1980, foi que, na realidade, a gente, constituiu o partido aqui em Goiás. teve a primeira comissão provisória, a comissão provisória, é, eu não passei ver, essa comissão provisória estadual, que foi a primeira comissão, e é outro partido que foi fundado, foi fundado, o Partido Nacional, e foi fundado nesse estado, e aqui foi no outubro, recebe o que nós estávamos tentando trazer, ao meu deputado do, na época do PMDB, que era mais, mais de esquerda, até o presidente da comissão, que foi um desses, que foi um dos dois partidos, mas foi um desses, que foi um dos dois, que também foi, estava vindo, para, na, 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 e nós fomos, já, já no estilo de, fazer o partido. Aí, em, 1981, formou a primeira comissão provisória, no início da pandemia, formou a primeira comissão provisória de Goiânia, é, da, Goiânia, e eu, continuando, eu, professor, trabalhando, mas fazendo, já, uma grande atividade, atividade, porque eu tinha a marca, não sei, imagina, não sei lá, todos os saberes, Valvins, é México, turístico, né, apesar de ser professor, e apesar de, os professores falarem para mim, mas a gente vai entender, eu sempre, eu sempre falava isso, mas eu, sempre, fiz as duas coisas, e a gente tem que fazer as duas coisas, na medicina também, graças a Deus, sempre eu fiz, e fiz, o melhor que eu podia, né, e, nós, trabalhamos, e a gente, assim, estava a segunda a sexta, e, sábado e domingo, os desamões de mulher, sábado e domingo, no interior, e viajando, tentar organizar o partido, e você faz isso, você sabe, todo o meu bebê, conhecendo, e todos os recursos seus, a bicicleta sua, o carro seu, o que ônibus que você pôr, já você fazia, então, eu tinha outra, saia e chegava na cidade, olhava o voo, falei, eu vou naquela região ali, fazer o meu bebê, se eu ensinava o primeiro, no geral do primeiro, para tentar ver, se tinha interno ou tudo, eu queria fazer o tempo, para poder conversar, então, nós fizemos, nós fizemos isso, e na primeira comissão provisória, de Goiânia, eu participei, participei da comissão, não era o presidente, eu participei da comissão, e, em 81, o meu chegou aqui, o dia fez um granulado conosco, e falou, eu não ganhei, eu cheguei da minha, e falei, se não criar, o partido, pode, cair na escada, Goiânia precisa de trânsitos, o Estado precisa de trânsitos, e foi, não morreu, quando eu, eu me desprezo, eu me imobilize, assim, na fábrica, na Baustradinha, para a faca, e foi um, todo mundo foi atrás, dos amigos, dos parentes, dos tios, dos bairros, onde você tinha conhecido, que conhecesse mais, fizemos, tivemos a filhação, e, comissão provisória, lá em 1983, já constituímos o diretório, aí já era o diretório, o partido já tinha sido, um milagre, já tinha sido, já tinha sido institucionais, durante, eu fui, eu fui presidente, eleito, presidente do partido, em 1983, então, no diretório municipal, não no estadual, no estadual, que não tinha sido, no direção, então, em 82, nós, nós somos candidatos, a governador aqui, como dançamos, no Brasil, prajito, porque, eu só, dizer que era, eu, esse partido, esse trabalhador, até, essa, a governadora, ele, a samba, a samba aqui, e a samba no Brasil, no Brasil, foi, fizemos, aqui, sabendo, mas, foi, foi, uma demarcação, fundamental, para a construção, do partido, se não, se não, fizesse isso, ia acabar, não, eu fome, a questão, ia acabar, a questão, e, e, continuando, consumindo, viajando, partido, aqui, no nosso estado, hoje, tem o potentismo, mas, ele era, só o estado do oeste, mais, quase, mil, que, esse que, até, chegar, o, o, do papagaio, do São Sebastião, do Atlantins, eu tinha que fazer essas viagens, tudo, todas e atrás, para buscar, tanto o campanho, como também, para a filiação, para fazer os diretórios municipais, estimular o companheiro, já fazia todo o trabalho grande, e nós continuamos a fazer. Em 1985, aqui, tiveram as eleições das capitais, antes, as capitais e áreas de segurança nacional, não tinha eleição direta para a propriedade, eram nomeados, né, em 1985, teve eleições, diretas, nas capitais, e nas áreas, chamadas áreas de segurança nacional, e, nós lançamos, candidato aqui, fizemos um sucesso, o nosso candidato, o professor Garcia Tózzi, virou uma figura nacional, nós, saímos aqui como, fraudaram a eleição, para tirar de nós, fizemos carriado, muda, virou uma figura nacional, essa eleição, em 1985, aqui em Goiânia, e também pela mobilização, pelo que a população gostou, por gente, quer dizer, viramos uma marca fundamental nesse processo eleitoral. Nós não ganhamos, continuamos, nós não tínhamos variador, não tínhamos deputado, não só, mas, parecia que nós, eles já ganham as eleições, cada vez que a gente... Em 1986, eu fui eleito presidente do diretório estadual, saí do diretório estadual, e também nesse ano, eu fui candidato para deputado federal, era o ano da Constituinte, eu fui candidato para deputados para Constituinte, eu fui também candidato para deputado federal, em 1986, preciso dizer, mas não fizemos, não fizemos, mas, tivemos uma bela campanha, tivemos candidatos, tivemos candidatos governadores também, então, tivemos, e nós já tínhamos um certo nome aqui, por causa do governo, já tínhamos inserção maior, quando você falava, já parava para ouvir mais, então, fizemos essa, essa, uma campanha do dia de 1986, e candidato para deputado e para deputado federal. E, nisso, nós tivemos, já em 98, tivemos eleição de novo, teve eleição de prefeito, mas tem candidato de deputado, e eu, em 98, fui participado do Diretório Nacional, foi a primeira vez que fui participado do Diretório Nacional. e, em seguida, já, no ano da primeira grande mobilização do país com o Lula em 1989, eu fazia parte da área executiva, e, por isso, essa história também. Foi um momento ímpar, ímpar no Brasil, ímpar, para o fisquetista, fazer uma campanha com a terra que foi disponível, era algo assim, tem que ficar, não vai registrar na história, porque é preciso se ver para dizer como a gente conseguiu fazer com as poucas recursos que tem, mas com a liderança que a gente tem. Como você tem o Lula, quando ele fala, é outra recepção que se tem. esse foi um ano muito grande, eu estava na executiva nacional, porque até em 1990, eu passei ainda na cotidianaria de finanças, em 1990, e, em 1990, eu fui candidato a governador de Eras, então, já saí para ser candidato a governador. Fizemos, como sempre, um acompanhamento do possível, claro, mas, só para lembrar, eu tinha autoridade do PDT, que era um senador que sempre tinha sido candidato, ele, 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 candidato a governar. Então, nós fizemos essa, foi candidato a governador em 2000, em 1990. Em 1992, teve a eleição para o prefeito do governo, o vereador para o prefeito do governo, e nós trouxemos para essa eleição aquele que, em 1985, tinha perdido a eleição, e ganhamos as eleições para o prefeito do governo para o professor da Sérgio. Ganhamos, e eu fui eleito vereador, eu saí, se eu fosse candidato a governar, fui ser candidato para o vereador e fui eleito vereador também, junto com essa eleição da, a primeira eleição do PT do governo para o professor da Sérgio. Na hora que teve a minha, na hora de novo, mas o meu apelo pelo que eu tinha de consultar também, eu perguntei para a administração do secretário de governo do PT, do secretário de governo de administração, porque foi o governo de transferir do PT, mas em 94 eu fui de novo sair para ser candidato a deputado estadual. Fui candidato a deputado estadual em 1994, fui eleito. Normalmente nunca consigo, mas a governança foi eleito eu disse assim, fui eleito deputado estadual em 94 e como a gente é do PT, a gente sempre teve uma tira, eu e outros colegas que foram ali também, uma atuação que junto com a deputada de Goiânia na cidade darão uma versão grande do Estado. é em mil deputado, mas em 1996, dois anos depois, eu fui candidato a prefeita de Goiânia para se ceder o PT, essa atuação, porque naquela época não tinha reeleição, não podia ser reeleito, ele estava com aprovação de 88% de Goiânia, ganharia tranquilamente, mas não existia reeleição, eu fui candidato a prefeito de Goiânia. Não, também não é ele, nós concorremos com o ex-prefeito que era, que tinha sido uma boa administração do PT, do PT, do PT, mas não fui candidato a prefeito no PT. E, bom, terminou meu mandato de deputado estadual, eu fui candidato pela reeleição, não fui reeleito deputado, e, nesse intervalo, eu voltei a dar aula de novo, eu saia que eu terminava uma coisa, eu voltava para as minhas aulas. Mas, em 2000, nós tivemos eleição para prefeitura de novo, e, em 2000, o professor Pedro Nils, que tinha sido candidato em 1998, foi candidato e ganhou a prefeição. O PT passou de novo a administrar o E&M, o PT. E eu estava, eu estava, mas, terminei participando da administração, já, já em 2000, início, 2002, foi, eu queria participar também da administração do professor Pedro Nilsson, aqui, em Rio de Janeiro. Em 2002, foi, novamente, foi o ano que o Rio de Janeiro foi candidato e ganhou a seleção. em São Paulo, em São Paulo. Nós que veio em PT desde que nasceu, não foi o negócio de ser uma grande vitória, uma grande vitória, um grande conflito, que é, individual, pessoal, mesmo que ser, quer dizer, todo o amigo do povo. E, na administração do presidente Lula, eu fui presidente da Fundação Nacional de Saúde. O FURAZE era um nome extremamente importante para a pequena cidade. Na época, eu já tinha também saúde autística, que era dispensado por ocupar o FURAZE também. E eu tive a alegria, a honra muito, foi muito importante para mim ser presidente da Fundação Nacional de Saúde, no primeiro governo do presidente Lula. Então, foi algo muito importante, que como ele conseguiu fazer muito do que a gente pensava, que o FURAZE também conseguiu fazer muitas interessadas com as comunidades indígenas e o que a gente pensava que um órgão como o FURAZE também ia fazer. Então, eu saí da população e, em 2006, fui candidato a vice-governador em Goiás. Foi uma das poucas vezes que o PT não lançou o candidato. Só não lançou em 2006 e 2010. Mas, nos outros anos, o PT lançava o candidato a grande candidato a vice-governador em Goiás. E, nesse ano, não lançou. Nós saímos com o PSD e fui candidato a vice-governador. Lógico que não é previsto, mas eu fui candidato a vice-governador na chapa, então, junto com o PSD. Eu estava sentindo muita pressão do nosso governo comunal, que existia muito nessa época, em 2005 ou em 2006. Então, e foi mais o nosso presidente do povo, que foi eleito em 2006, foi eleito presidente da República. Ele é eleito presidente da República. Eu não participei, não vou tentar citar o governo. E, aqui, voltei a me buscar de novo para ser presidente do partido. Aí, eu fui, em 2007, eu fui eleito presidente estadual do partido aqui em Goiás. Eu fui, em 2007 até 2013. Então, eu fui, em07, eu fui até dois mandatos até esses dois dias. o mesmo cargo quando eu tenho dois mandatos em 2007 teve a nova eleição em 2009 em 2003 em 2008 em 2008 teve eleição para prefeito nós apoiamos dedicamos o vice para a chapa da prefeitura de Goiânia na época PMDB é uma eleição que nós tivemos o vice nesse período eu dando aula eu tenho uma sala de aula eu sempre tinha muito gostoso para as necessidades cirúrgicas eu quando viajava antes eu viajava eu viajava sábado no interior voltava no dia 7 e meia o chefe estava no centro e os professores os professores residentes estavam lá me esperando operar o chefe está nesse intervalo nem agora nem agora que eu não falo nem em 4 eu estou sendo contado nesse período também eu antes nesse período de 2000 antes de 2000 eu fiz o estado na USP em São Paulo em São Paulo em São Paulo na verdade eu estava na FUNASA ainda perdendo a FUNASA porque eu estava defendendo a PS de São Paulo então eu sempre exerci a profissão mesmo atuando na área de 20 para 20 quando eu dei a minha profissão participava em todos os conversos só uma curiosidade Evaldi qual é a tua especialidade você falou que é uma cirurgia é cirurgia 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 e nesse nesse período eu vou em 2008 eu não estava mas estava na presença do Partido também participava dessa situação e tal em 2010 eleição para governador e aí nosso vice-prefeito o prefeito queria ser candidato a vice presidente candidato a governador o prefeito do Goiás e aí o nosso vice assumiu o prefeito em 2010 e o prefeito foi candidato a governador o prefeito e o Paulo Garcia era um médico que tinha sido meu aluno e ele e ele me dizia não é pelo PT falou com o Lula pelo PT estava no professor não só de e ele então foi prefeito em 2010 e ele em 2000 ele foi em 2010 em 2011 em 2012 porque a próxima eleição para o prefeito era em 2012 e ele foi candidato e ele terminou me chamando em 2011 chamou o senhor do Orbit que foi dentro da diretora do Brasil e ele em 2012 ele foi candidato a prefeito ganhou foi reeleito ganhou em 2012 e aí no mesmo jeito eu fui participado da administração desse secretário dele no período de 2012 a 2013 a 2016 contando um pouquinho em 2010 nós tivemos eleição de um presidente do Brasil nossa candidata era nossa presidenta Dilma e eu era presidente do Brasil da época e o coordenador da campanha do Goiás a gente aqui em Goiás não é fácil mas a gente sempre tenta buscar passar dos 38 para chegar aos 45% que é normalmente o pessoal fazia a conta nem emocionante é preciso poder isso chegar a isso foi o problema também das presidentas foi eleito e foi um percentual razoável aqui porque nós somos partido de um estado muito agrotetário muito conservador tirando a capital destra difícil muito difícil assim e a capital tem 22% dos anos então mais 500 e aí eu poder ler então em 2012 depois em 2013 a 2016 eu participei do governo também do Paulo Garcia da administração 2014 foi eleição de novo da presidenta do presidente que o nosso candidato está na eleição nessa época eu não era mais o presidente do partido que o que o fez mas eu fui coordenador da companhia dela aqui em Goiás também eu consigo cobrar a administração vamos entender ali a gente pode dizer a coordenamento da coordenação da companhia e nosso candidato também mas como o nosso precisava ser mais amplo eu não podia coordenar duas campanhas eu tinha que pegar todos os partidos e aí o candidato do PT teve uma coordenação e eu coordenei a campanha era buscando apoio de outros partidos que não estavam planejados aqui no Estado foi uma campanha já difícil uma campanha muito assim nada do baixo livre dos componentes dos componentes da empresa mas conseguimos vencer mais uma vez que ele eleita a presidente e eu estava na administração continuei na administração e nesse período também não me na aula e nesse período desceu o tempo e eu aposentei na propriedade do 16 16 e eu seguiu o nosso gestão do 16 e eu coordenei a campanha de nossa candidata a prefeita de Goiânia minha deputada muito jovem filha do professor da chefe de 16 e não não foi eleito mas eu coordenei a campanha dela em 2016 e a partir de 2017 eu passei a ser ter uma vida mais tranquila do ponto de vista da ação da cidade eles são muito generosos meus companheiros e eles iam a dada e falei eu estou apresentado na política que não se acusaram a chamando da isso a chamando e sempre aceita disposição e sempre ajudando o que é possível continuar em 2018 também fui chamado para coordenar a campanha da nossa candidata a governadora e eu fui chamar a majoridade não estou dando mais conta de cabeça eu viajava muito e agora eu estava mais quieto aí não nós precisamos então eu falei a campanha dentro das previsões do BC nós fizemos essa campanha e esse e fizemos fizemos tudo na coordenação e fizemos isso. E eu até a missão, cheguei em 2020 ainda eu ia fazer isso. Eu quero ver se eu acho que eu estou dentro daqueles 10,5 5% que não saem de casa. Eu ia não vou em seu mercado. Eu não saio de casa não desço o lugar nenhum. Então, com receio do vírus porque eu vi muitos colegas acompanham o pessoal me livre o tempo que eu me tenho que está com a doença e a gente vai perdendo pessoas. E isso eu até tinha agendado antes, mas um beijo atrás para me poder começar, mas eu também não não fazia porque estava num momento tão crítico aqui de tanta notícia ruim. E chegando para mim, o seu cheiro e a outra coisa que eu terminamos não fazendo terminei e fico mais no lugar atendendo. Eu tenho o consultório para fechar o consultório para aguardar a segunda voz da vacina e a julgue a cipé da coordenação. Eu não fui coordenador para o mas eu a cipé da coordenação na campanha com a prefeita de Goiânia de novo a nossa querida deputada foi terminada aqui no mês. fizemos o passeio da coordenação era o passeio da coordenação da campanha em Anápolis uma cidade importante que é importante e já foi perfeito lá foi muito perfeito para a comunidade ajudei remotamente ajudei na campanha dessas duas cidades que foi vamos dizer assim completando os 40 anos gostei do que o que eu tenho a dizer da minha vida é que assim a dedicação é muito grande o exagero da minha vida ao contigo e só eu não entendo só tem um dúvida que eu tenho 40 anos eu dou uma lista aqui eu sempre tenho boa relação com a lista mas eu não gosto do PT eu não entendo 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 eu entendo o que eu fiz e aí eu só tenho honra de ouvir de ter participado desse partido e fazer o que ele fez por esse partido é uma honra muito grande é um pouco isso Valdir foi ótimo porque como a gente tinha até comentado que às vezes acontece não foi nem necessário a gente ficar te perguntando porque a sequência foi foi fluindo naturalmente e agora nesse momento acho que você falou vocês inclusive aí tem esse contraste entre a capital o estado é muito conservador na capital a gente sabe que também tem uma influência conservadora mas vocês conseguiram superar isso inclusive administraram várias vezes você estava recapitulando até mais do que eu lembrava eu sabia lembrava que eram duas mas na verdade foram mais foram três vezes mais o mandato do vice-prefeito e fora a eleição roubada de 85 que é claro que todo mundo sabe teria sido a grande vitória do PT em 85 no país todo e foi escandalosamente fraudada mas como é que você duas coisas interligadas como é que foi enfrentar essa onda de ataque conservador que inclusive eu lembrei quando você falou de 89 por exemplo que o Ronaldo Caiado foi inclusive candidato a presidente e na época enfim ainda era um personagem digamos assim secundário mas já assustava um pouco em relação a essa expressão de uma direita mais agressiva naquele período com a UDR e tudo e hoje o Caiado é governador Bolsonaro é presidente então quer dizer como é que você vê nesse contexto como é que tem sido enfrentar esses ataques acho que tem um pouco a ver com isso que você falou da provocação um pouco do jornalista e os desafios desse momento e olhando para frente quer dizer com essa sua experiência como é que você o que você pensa que são os grandes desafios do seu partido para enfrentar esse momento professor Alexandre eu quero dizer que vou começar pelo fim aqui não pensava que tudo que nós fizéssemos que nós pudéssemos ter um governo federal como esse um governo estadual como ele é uma assim é um absurdo um país como o nosso voltar a ter um desmanche como está o momento com esse com esse governo realmente eu sempre vi muita ficção não estava ali não estava no que aconteceu não eu pensei numa pandemia de doença agora no Brasil nós temos uma pandemia no governo como esse é muito muito pouco muito sofrimento porque o povo só tem demais demais e aqui nós temos isso hoje há uma um estado nós temos esse estado conservador que o Palhaja representa e depende do governo Bolsonaro nós os outros tentando de certa forma levando os outros partidos ficando quase sozinhos é uma situação bastante difícil nós estamos passando um momento no estado Goiânia voltando um pouco atrás Goiânia não costumava dizer Goiânia gosta do governo ele falava quando a gente ia fazer a campanha a gente ia falar sobre Goiânia gosta do governo então porque ele termina mas assim mesmo muito o que se falou nas eleições do governo é o que todos jogam todo direito o direito que nós aniversários tem logicamente a minha expectativa é que nós estamos de pé nós estamos filiando mais gente onde o pessoal não pegou nós estamos continuando defendendo e quando a gente vê o Lula quando ele aparece aí o ânimo aumenta generalizado é outra dá outro ânimo pessoal já é muito se estravava até o fim de mais lá gostou da quando o Lula fala ele compõe a comenta na na passa mesmo os adversários já começam a ver então é muita confiança nós já passamos muitos anos muito dificuldade quando a gente construía o 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 tem os espaços naturais nós sabemos que a gente tem uma onda de 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 administrações avançadas de esquerda de mais populares depois vem a direita o pessoal acha que pega para a direita ela rasa tudo você começa de novo para começar Nós acreditamos que vamos fazer isso, temos condições, temos claros, temos coragem de fazer esse tratamento e temos nomes capazes de fazer isso e mobilizar, porque eles falam o que fazem, mas não nos imitam. Nós temos condições determinadas na defesa. Como o Lula falou nesse último, nesse ano, que é fundamental, que é fundamental defender o povo. O povo precisa de aumento do defesa. Ele não tem, ele não sabe o que precisa. Então, é preciso dele. E é nós, vamos procurar outro, vamos achar. Tem que ser nós que temos essa história, que se chama raigado, no meio do povo. A gente vai nesse interior, tem que ver como os nossos interioros lá, tem lá. Simples, mas atendendo para tudo. Mas é assim, emocionante, né? É isso que eles estão. E, então, a minha confiança e esperança foi sempre grande. Eu achei que a gente não precisava passar por duas tragas ao meio do tempo. Eu acho que isso é um nível. Porque hoje, o enfrentamento, o povo, 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 o povo. O povo, 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 o povo. E aí, para Deus, para protestar, para falar sobre esse governo. Mas nós somos os primeiros a defender os elementos sociais. Então, eu não entendo nenhum. E tem um jeito. Então, com duas pandemias dessa medida, o tempo, eu não entendo que eles eliminaram outro. Então, nós estamos conhecidas, mas o partido está no entanto, nas relações populares, no entanto, só temos três pretens aqui, atualmente, no Estado. Eu tenho 16 mil, eu tenho 19 filhos, mas são três pretens. As filhos, nós temos dois deputados que mantêm a beleza, fazem o contraponto com o calhado, fazem o contraponto com o custodado. Então, sempre tem a voz daqueles que podem contar com esses para representar aqueles que não têm a volta com eles que estão aí e que têm algum espaço para falar. Então, esses têm bastante tempo. Então, é de confiança, esperança. Vamos vencer mais antes.